E a polícia apreendeu um suspeito de assaltar uma farmácia hoje de manhã no Jardim Paraíso, Zona Norte de Arassatuba. O comerciante que estava no estabelecimento reagiu ao assalto, mas por sorte, ninguém ficou ferido. Nas imagens de câmeras de segurança, dá pra ver o momento em que o criminoso chega em uma moto no estabelecimento. O proprietário da farmácia que estava com um filho de 4 anos e uma cliente percebe a movimentação estranha e vai pra cima do bandido tentando evitar o assalto. Mas o homem que estava de capacete entra no local e vai direto ao caixa. Ele pega algumas notas em dinheiro e foge em seguida. A ação durou poucos minutos. Segundo a polícia militar, a quantia levada não ultrapassa 50 reais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Olha, cara, essa imagem chama bastante atenção, né? Por quê? Estava abrindo a loja. Pode me dar as imagens novamente. Pra quem tá chegando agora, observando o momento que o bandido chega, né? Ele já tinha passado em frente ao estabelecimento justamente pra ficar de olho. Quando ele entra na farmácia, a cliente percebe que algo de errado tá acontecendo. Ela coloca a bolsa ali no canto do corpo e na sequência já vai embora. Fica assustada, né? Ele tenta capturá-la, mas acaba deixando a mulher ir embora. Na sequência, ele fica na ameaça. O detalhe é o seguinte, ele não mostrou a arma. Ele tava com um objeto na cintura, sinalizando que poderia ser um revólver, né? É o famoso assalto na mão grande. Só que, nessa hora, ninguém pode realmente partir pra cima pra pagar pra ver, né? Não tem como. Por isso que é importante não reagir em hipótese alguma, justamente pra evitar qualquer tipo de problema, viu? A polícia conseguiu prender logo depois pelo seguinte. Ele saiu da farmácia e ainda teve um segundo crime que ele cometeu. De acordo com a polícia, esse suspeito teria praticado ali um assalto a uma padaria também em Arasatuba. Mas a história dele durou pouco tempo. Ele foi preso no bairro Águas Claras, minutos depois do segundo crime, viu? O detalhe é o seguinte, esse homem que nós vimos na imagem estava com o benefício da saidinha temporária de Natal. O detalhe é o seguinte, esse homem que nós vimos no bairro Águas Claras, minutos depois do segundo crime de Natal.